Anitta surpreende com atitude polêmica no dia de votação e situação vem à tona. Anitta chega para votar e toma atitude curiosa. Anitta esteve presente em uma escola da Barra da Tijuca no último domingo, 2, para exercer o seu direito de votar no primeiro turno das eleições 2022. Na ocasião, a cantora tomou uma atitude curiosa na zona eleitoral. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para. Notícia. Para evitar grandes filas, que foram registradas em milhares de locais de votação pelo Brasil, a cantora pediu para que uma funcionária chegasse mais cedo e guardasse lugar para ela. Segundo a apuração realizada por Lucas Pazin, colunista do All Splash, a colaborada da artista chegou no colégio 45 minutos antes que a famosa, que desceu do carro por volta das 16 horas e 45. Acompanhada de seu segurança, a poderosa encontrou alguns fãs no local, e tirou fotos com eles. Em menos de 5 minutos, Anitta saiu o colégio em que estava e foi embora. A demora na fila afetou outros famosos que também participaram das eleições. Luciano Huck comentou ao vivo na Globo, durante o domingão, que o filho Joaquim ficou durante 40 minutos esperando para poder votar. Anitta deixa de seguir o namorado e apaga fotos com ele após indiretas. Há alguns dias, Anitta apagou fotos que tinha com o namorado, Muda Beats. A atitude da brasileira aconteceu depois que ela mandou indiretas por meio do Twitter. A atitude da artista causou euforia entre os seguidores. Até a finalização desta nota, a cantora não se pronunciou a respeito de um possível fim do relacionamento com o DJ e produtor canadense. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na sessão de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Vale lembrar que, recentemente, a dona do hit envolver apareceu como aluna. O encontro com o rapaz, que aconteceu durante a gravação de um clipe, gerou rumores de que ambos estariam vivendo um romance.